Olá galera, tudo bem? Tudo bem? Aqui é o Deus Guilherme E estamos aqui com esse pão A gente está aqui com esse pão A gente está aqui com esse pão A gente sabe Em português galera Bem-vindo à terra doce dinossauro A princesa veio até aqui Para ela ela alegre Eu sou bom Em português Para a princesa Para o Yoshi O Yoshi O Yoshi O Yoshi E a Nesule O Whitney E o LuP Obrigado por me salvar, eu sou o Yoshi, eu estava tentando salvar os meus amigos E o Boros me prendeu no... Estão te salvando, eu sou o G Para dar um... Ah, já sei disso, eu sou o G Lá está Os controles aqui são muito Eu sou... Você pode estar com... Cadê o seu controle? Eu... Eu tenho o seu... Eu tenho o seu... Aqui nesse menu, aqui em cima, vai em divisões Aqui, controle de toque, que eu tiro Agora está aqui, eu sou o seu... Mas eu gosto de sem toque mesmo, que é mais legal E eu estou no PC, velho Ai, saiu do negócio, que droga, velho Sempre sai Ai... 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 Peraí que eu tenho que... Então bora logo Turu Eu não entendo o presente Primeiro deixa eu fazer com esse aqui Divisões, tamanho Etraco, passagem Esticado, controle de toque Eu não lembro do que está aqui É de... Camisão, que você quer Ilegal Vou te fazer esse carro Caralho Viu que foi rapidez É do que eu quero lutar Turu 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 Eu esqueço dos contratos também Isso é para o segundo, velho Adoro Mario Pixel, velho Eu adoro Mario Pixel, velho E eu não posso ficar só naquela parte da água Porque esses controles são muito ruim Porque esses controles são muito ruim Eu vou ter um aqui Vou ter um aqui Vou ter um aqui para ganhar um cogumel Aquele baixinho Super Mario hoje já foi lançado Super Mario World 2 Eu vou ter um aqui Eu estou morrendo Em milho de anos ele cresceu Vou pegar uma vida Vida Ah não Não vou perder essa vida Não vou perder não Não Peguei Ah